Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Gratidão, universo! Gratidão por mais essa oportunidade, pela vida de todos os meus inscritos. Lembrando a vocês que ser inscrito aqui é sinônimo de sorteio, é sinônimo de prêmio. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você for inscrito, você participa de sorteio, participa de live para inscritos que nós vamos fazer geral. Mas se você não se inscrever, você não terá a oportunidade de participar dos sorteios de consultas, de trabalhos. Então, seja um inscrito no nosso canal, seja um colaborador. E, detalhe, eu tenho aí, daqui a pouco eu vou trazer para vocês uma performance de live de membros. Para vocês aí que querem se tornar membro do canal, nós vamos trazer algo diferenciado. Estamos estudando isso aí para trazer para vocês, tá? Então, seja membro do nosso canal, porque vocês vão ser, assim, selecionados a terem, digamos, que informações a mais. Tá bom assim? Ser inscrito no nosso canal vale muito a pena. E, no final desse vídeo, dessa previsão aqui para quarta-feira, todos vocês, de todos os signos, terminou de ouvir as previsões? A gente vai lá, corre para o final do vídeo para você ver as energias complementares, tá bom? É uma energia especial para você, no final do vídeo. Vamos lá, então? Ares. Ariane, Ariane. Ariane, Ariane, olha só. Aqui, eu estou com a energia, assim, ó. Teve um corte. E essa pessoa estava afastada de você. E essa pessoa se aproxima. Ou você vai saber alguma coisa sobre essa pessoa que vai te dar ficha feliz. Por exemplo, essa pessoa pode ter comentado alguma coisa que não te esqueceu. Comentado com outra pessoa. E essa informação, ela pode ser chegada, pode chegar até você. E isso vai te deixar como? Ganhar dia. Tipo isso, tá? Final do vídeo. Mensagem para você. Lá no final do vídeo. E aproveita e se inscreve no canal. Se inscreveu, participa do sorteio. Não é inscrito, não participa. Aqui fala é de novidades. Parece que você vai saber que uma pessoa falou bem de você. Falou que não te esqueceu, que ainda tem sentimentos. Ou mesmo, se for na amizade, alguém falando, poxa, que lamentável. Eu gostava dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa muito especial. Coisa do tipo. Aqui me fala de inovações, esperanças renovadas. Que pode ser por esse assunto. E fala também de uma escolha que você vai ter que fazer nesse dia. Mas essa escolha, gente, é para o seu próprio bem. Não sei que escolha é essa, mas eu acredito que seja alguma coisa com relação à sua caminhada, aos seus projetos. Você aí fazendo escolhas. A carta do Lírio veio, trazendo oportunidade, pelo menos duas portas abertas de trabalho aí para esse grupo. Você sendo honrado. E dentro do trabalho também você sendo honrado. Você pode ser promovido, pode ser reconhecido, aumento de salário. Alguém vindo em sua defesa, o que é muito bacana. Labar o eixo. Espiritualidade maior. Entendi. A carta da espiritualidade maior, ela traz o seguinte. Ela traz realmente energias bem positivas, tirando você de conflitos, tirando você de dificuldades, tirando você de aberto. A espiritualidade maior está bem juntinha de você, viu? Então, tá bom. Meus amores diários, ó. Um beijinho para vocês. Que Deus abençoe, tá? Daqui a pouco a gente se fala de novo. Touro. Taurino, taurina. Taurino, taurina. Taurino, aqui vem uma energia. Nossa. Parece que você vai tomar a decisão de deixar pessoas ou situações que te fizeram mal para trás. E vai seguir teu caminho. Parece que você não quer mais, você está cansado, cansada de lutar e provavelmente nesta quarta-feira você vai chutar a pó da barraca. Tá bom assim? É uma energia de realmente falar. Primeiro eu. Eu tenho que me priorizar. E você vai seguir. Alguma coisa vai acontecer para você tomar essa atitude aí. Ou você vai amanhecer assim o dia e vai falar. Opa! Gente, no final do vídeo tem mensagem para você, tá? Corre lá. Ouviu a sua previsão? Corre no final do vídeo. Lembrando a vocês que inscrito você pode estar participando de tudo aqui. Dos sorteios principalmente. Se você não é inscrito, você não tem essa condição de estar participando. Olha só. Aqui me fala de você, epa, curando um amor com o outro. Possivelmente chegando alguém na tua vida, fazendo com que você neutralize um pouco um amor do passado, uma situação do passado. Período difícil, mas vai melhorar. Período difícil. Gente, Zúria, eu estou passando um período difícil demais no financeiro. No financeiro vem algum tipo de proposta nova que pode fazer com que você ganhe um din-din. Tá bom? Então, novidades, a carta da escolha veio de novo. Parece que alguns de vocês vão se permitir a um novo amor e deixar o passado para trás. Muito bem. Labar o eixo? Notícias breves. Ó, Arthur, tive uma ideia, tá? Depois me cobra no final. Notícias breves. É, gente, parece que o dia de vocês vai ser movimentado e as coisas vão ser aceleradas em termos de respostas, em termos de situações se revelando aí para você. Vai ser um dia, de repente, de revelações. Onde você pode se revelar num sonho ou mesmo alguém chegando para você e te contando uma verdade. Tá bom? Meus amores de touro, ó. Kisses, kisses. Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Geminiano, como é que você está? Tá tudo bem, meu bem? Geminiano, Geminiana, que me mostra uma energia. Boa, menino, menina. Gêmeos. Aqui me fala de encontros, boas conversas, agradabilidade, assuntos de seu interesse, que podem fazer com que você veja o seu futuro de uma forma diferenciada. Reconciliação, Zuri. Reconciliação, Zuri. Tem uma energia pequena de reconciliação aqui, mas tem, tá? Lembrando você que no final do vídeo tem mensagem para você. Ouviu a sua previsão? Corre lá no final do vídeo que tem mensagem. Horóscopo de Maio também já está aí, está para vocês. Aqui me parece que alguém da família vai te pedir desculpa por um comportamento, tá? De repente você se desentendeu com essa pessoa, essa pessoa chega, pede desculpas e fica tudo bem. Pode ser que fique tudo bem. A Santa Sara de Cali traz aqui uma energia de estabilidade. Me parece que vocês aí no trabalho se saindo muito bem e também me parece, né, que vai ser te proposto algo para te estabilizar a vida financeira, né? E você se preocupando menos com financeira, porque vai haver saída. Lá vai o eixo? O passado também pode vir à tona, como eu falei, uma energia de reconciliação pequena, mas é assim, não necessariamente quando eu falo da pessoa do passado, né, que vai se reconciliar. Mas o passado pode chegar aí para o teu presente e se tiver que haver reconciliação, irá acontecer, tá bom? Meus amores de gêmeos, ó, kisses, beijinho para vocês, viu? Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Cânceriano, cânceriana. Cânceriano, cânceriana. Ó, você quer que uma situação mude, mas o que você está fazendo para essa situação mudar? Você está bloqueado, bloqueada por energias mandadas. Então você não sabe muito o que fazer, você não tem muito direcionamento. Marca uma consulta comigo. Você tem que decidir essa situação, você está perdido no meio dessa história, você não sabe o que fazer, você acha que você deve fazer uma coisa, mas não sabe se é certo. No final desse vídeo tem uma previsão para você. Corre lá no final do vídeo, depois que você escutar aqui, para você escutar a orientação. Aproveita, se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal, você participa do nosso sorteio, mesmo que você chegou agora. Já? Você não chegou aqui à toa. Tenha consciência disso. Mas a gente tem solução, ó. Aqui fala para você procurar auxílio, porque você está bloqueado, bloqueada, meio que perdido, sem saber o que fazer, não está direcionando nada direito. Mas aqui veio uma solução muito bonita, que pode estar chegando para você. Casais, aqui eu vejo formação de novos casais. Tá? Formação de novos casais. A preocupação sua realmente é com o dinheiro, tá? De repente, uma mensagem para te deixar preocupado, preocupada. Só que, não leve isso a ferro e fogo, não. Aqui tem uma energia de dinheiro para você, e essa energia chega. E você só não pode vibrar nessa mensagem, nessa comunicação, que poderá, a princípio, te deixar triste. Lavar o eixo. Feito isso. Eu falei de bloqueio. Muitos de vocês bloqueados aí por energias demandadas, por isso que tem que marcar uma consulta comigo. Vai ficar tudo travado. Até quando? Até quando você perder a sua saúde? Porque é o que acontece. Gente, a magia, a energia demandada, Ela atinge, a pessoa faz para atingir o teu campo amoroso, mas atinge também os outros campos. Financeiro, saúde, social. É isso que vocês têm que ter cuidado. Meus amores de câncer. Beijinho para vocês, viu? Que Deus abençoe. Com paz e luz. Leão. Leão, 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 oh meu Deus, não olha o seu problema maior do que na realidade ele é. Você está dando a potencialidade para o teu problema como se ele nunca pudesse se resolver. No final desse vídeo eu tenho uma mensagem especial para você da espiritualidade. Ouviu sua previsão aqui? Corre lá no final do vídeo. Tá bom? E ser inscrito no canal é sinônimo de participação. E você participa dos sorteios. Não inscrito no canal, não participa de nada. Só dos comentários quando deixa. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, a energia para leão é uma energia de realização. Você está vendo o problema maior do que na realidade ele é. Para de ficar potencializando o problema. Você visualiza o quê? A sua dificuldade, a sua necessidade. Não faça isso. Começa a visualizar de forma contraditória outras energias. Para que chegue aqui a abundância, o fim de sofrimento, a paz. No amor, gente, uma tacada de mestre vai fazer você feliz da vida. Pode ser que no amor você se surpreenda, porque uma energia de paz vem para vocês aqui. E realmente, para de enxergar as coisas piores do que elas são. Para, solta. O universo vai e lhe dá resposta. Mesmo para você que fez trabalhos espirituais. Tem resposta da espiritualidade aí. Abaro isso. União e negócios que chegam. Provavelmente, algum tipo de situação chegando aí para facilitar a tua vida, para facilitar teus negócios. Alguém te auxiliando, né? De repente, oferecendo parceria, sociedade. Eu só sei que o seu financeiro melhora. Então, para de olhar aí o teu financeiro como se fosse um monstro. Ou a tua vida amorosa como se fosse um monstro. Beijitos para vocês. Meus amores de leão. Agora nós vamos para a virgem. Oi, virginiano, virginiana. Tudo tranquilo? Virginiano, virginiana. Vem com a energia aqui, ó. De descobertas, de afastamento. A pessoa descobriu alguma coisa sobre você ou você sobre a pessoa. Essa pessoa se afasta. E você fica sem entender. Porque essa pessoa nem deu uma explicação. Hum, entendi. Marca uma consulta comigo para a gente clarificar isso, tá? Aí, intuição, melancolia, afastamento realmente. Não vejo energia de reconciliação por agora por conta dessa influência, né? De repente alguém chegou, fez um comentário com a pessoa, ela não quer te contar em confiança a outra e você fica sem saber. Fica aí. Meu Deus, a pessoa, será que aconteceu alguma coisa? A pessoa morreu. Ela não me atende, visualizou a minha mensagem. Agora me bloqueou. Tem alguém aí, né? Inventando histórias sobre você. Então, a tua intuição aqui vai se arruçar agora. Tá? Mas, independente disso, essa pessoa não vai ficar muito distante de você não, tá? Porque ela vai sentir saudade, vai voltar aí e te conta. Não é o que realmente houve. Mas, até bloqueio, eu tô vendo aqui. Bloqueio nas redes sociais. No final do vídeo tem uma leitura complementar pra você. Corre lá no final do vídeo, que tem uma leitura. Assim que eu terminar aqui, tá? Vai agora não. E se inscreva no nosso canal. Sabe por quê? Porque você se inscrevendo, você é rei, é princesa. Príncipes e princesas vão se tornar príncipes e princesas. Colaborando com o nosso canal. E aqui será promovido o sorteio. E você vai estar participando. Só se você for uma princesa ou um príncipe inscrito no canal. A carta da sorte veio. Gente, eu vou ser muito franca. Pode ter uma virada de jogo nessa história, onde eu falei, né? Que a pessoa tá estranha com você e você não sabe o motivo. que quer arrancar e não tá conseguindo. Pode ser que haja uma virada de jogo e você consiga descobrir qual foi o teor dessa mentira que contaram pra essa pessoa. Ou qual foi as palavras que usou pra que essa pessoa atual, com você tinha um relacionamento, tinha um convívio, após tudo de você. Meus amores de virgem, ó. Beijinho de luz pra vocês. Tchau, tchau. Libra. Libriano, Libriana. Olha. Eu não tenho... Tem como mostrar a mesa, Arthur? Como é? Tem. A carta da raposa vem do lado do seu relacionamento, tá? Principalmente pra quem tem um comprometimento de casamento, de união, que moram juntos. Tem alguém querendo tirar, acabar com essa história e tirar a pessoa de você. No final do vídeo tem uma mensagem complementar, que vai te ajudar bastante. Então, ouviu sua previsão aqui? Vai lá pro fim do vídeo. Vai lá. Que tem uma complementar que pode fazer toda uma diferença. E se inscrever no nosso canal, vai te dar direito a sorteio. Se não tiver inscrito, você não participa. Eu tô sendo tão taxativa, tão chata. Porque tem gente ainda que pergunta ainda. Como é que eu faço pra participar do sorteio? Se eu tô falando que é se inscrever no canal, fica difícil, né? Pois, muito bem. A carta do dinheiro vem aqui bonificando um trabalho pra alguém da tua casa. Pode ser seu parceiro ou sua parceira. Ou até mesmo pra um filho, aqui fala de trabalho e família. Dentro da família, perdão. Mudança é uma pessoa que vem em sua direção. Essa pessoa, ela está decidida a ativar a aliança com você. Tá? Agora o eixo. Pessoa perigosa. É a pessoa perigosa que eu te mostrei aqui, ó. Essa raposa quer fazer tudo pra tirar o quê? O que é seu. Tá bom assim? Então se cuida. Muito. Agora é escorpião, Arthur. Isso. Ô, galerinha. Beijo. Escorpião. Escorpião. Tomei um remédio que dá sonho. Escorpião, meu bem. De imediato eu te digo. Príncipe e princesa do universo. Fazendo parte da nossa família. Você participa de tudo que a gente for fazer aqui. Mas só faz parte dessa família de verdade quem é inscrito. Quem assume o papel de família. Tá? E no final do vídeo tem uma mensagem pra você. Como sempre. Tá? Corre lá pro final do vídeo depois que eu escutar aqui. Porém. O problema na saúde. Saúde gritou aqui. Deixa eu ver. Saúde. Bexiga. Infecção urinária. Tosse. Catarro no pulmão. Secreção no pulmão. Tá? Pra almoço de vocês. Vamos transmitir essa energia aqui. Aqui você em dúvida com relação a um papo que eu entre a família. Eu resolvo se você. Eu nem perdia tempo pra se aborrecer. Sai fora. Sai fora. As meninas que querem ser irmãs. O momento tá muito positivo. Tem, né? Que querem não. Tem essa energia de gravidez. Tem não. Aqui a espiritualidade tirando você assim. De uma situação. Mas que pede pra você um sacrifício. Qual sacrifício? Um sacrifício em prol de você. Que é liberar o perdão, né? Agora eu eixo. Confirmou tudo que eu disse na família. Então. Volta o vídeo de novo. Escuta tudo de novo. Preste atenção nas entrelinhas. Tá? Porque quando responde dessa forma. É que tudo que foi falado aqui. É coerente. É da espiritualidade. Eu nunca duvidei disso. Eu nem estaria aqui. Se duvidasse. Meus amores escorpião. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. Beijinho pra vocês. Sagita. Sagitariano. Sagitariana. Ó, sagitário. Não esquenta a cabeça. Se falam de você. Deixa quieto. Se estão aí querendo te prejudicar. Deixa quieto. Porque aqui eu vi uma energia tão poderosa perto de vocês te livrando. Teve gente que já pensou em tirar tudo que você tem financeiramente. Nossa. E detalhe que essas pessoas. Elas acabam sendo de muito perto, né? No final do vídeo tem uma mensagem pra você, tá? Viu a tua previsão? Ouviu? Vai lá no final do vídeo. Mensagem pra você. Se é inscrito no canal, te dá direito de participar do sorteio. Se você não for inscrito, nem adianta tentar enganar. É porque tem gente que é maliciosa, né? A minoria da minoria. Mas é assim. O aplicativo não deixa a gente enganar. Ele vai saber quem tá inscrito e quem não tá inscrito. Só pra você saber. Aqui eu tô vendo um corte. Mas esse corte já aconteceu. E eu tô vendo vocês chorosos aqui. Lamentando. Lamentar não vai trazer a pessoa amada de volta. Marca uma consulta comigo e a gente vê o que faz pra tá trazendo essa situação. Se valer a pena, tá? Aqui a pessoa afastou de você por conta de traição. A pessoa... E aí a pessoa tava assim com você. Não tava nem falando com você direito, nem respondendo direito. Né? Tentava deixavar aí, de repente. Tentando tirar algum tipo de proveito de você ainda. E essa pessoa, realmente, ela tem aí o controle. Tentando, já, com outra pessoa, tá? Labar o eixo. Espiritualidade menor. Você tá numa energia... Algumas de vocês estão numa energia tão baixa. Querendo um amplo. Querendo uma mudança de situação. Entendeu? Você precisa disso. Precisa mudar essa situação. Vamos lá, meus amores de Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano. Ih, Capricornio. Você vai saber de uma briga daquele casal. E aí você vai ficar feliz da vida. Aquele casal vai brigar, vai separar. Apesar de eu não tô vendo a separação daqui de imediato, mas tá no caminho. Tá? Lembrando a você que no final desse vídeo tem uma leitura complementar. Ouviu aqui? Vai lá no final do vídeo. Né? E se inscreve no nosso canal. Você quer ser um membro do nosso canal? Nossa, vou trazer algumas coisas pra vocês aí. A minha equipe também já vai tá providenciando isso. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve agora. Pra você não perder nenhuma oportunidade aqui. Então aqui parece que você vai ficar feliz por conta de um término. Né? E você vai saber. Ixi! Parece que a raposa vai pensar que é porque você tem culpa. E aí você tem que dar uma... Agora é a hora de você agir. Entre com a Tata comigo pra gente agir. Porque tá muito palpável essa energia aqui. Você vai saber que eles brigaram. Então agora é a hora de a gente aproveitar a receita. Somos oportunistas? Somos. Claro que somos. Aqui ó. Rival. Né? Tá achando que você que atrapalhou tudo. Falaram pra ela que você fez magia. Mesmo que você não tenha feito. Então ela tá virada no giraia. Marca a consulta imediatamente pra gente não perder a oportunidade de virar o jogo. Labar o eixo? Eixo. Duas cartas. Dificuldades. E aqui ó. A interferência. Né? Que pode haver uma interferência espiritual com essa pessoa. Porque ela acha que a pessoa separou dela por causa de você. Pode ser? Pode ser. Tá bom? Ó. Beijinho de luz pra vocês. Deus abençoe. Caprica. Aquário. A aquariana é aquariana. Aquário. Final do vídeo. Mensagem pra você. Ouviu aqui? A tua previsão vai lá pro final do vídeo. Outra coisa também. Aqui tá me dando uma energia de novidades. De fim de sacrifício. Aqui fala de um socorro. De uma porta de trabalho. Né? De um aumento. Ou de você ter pedido um favor a alguém. As coisas acontecendo. Ou você esperando um processo que vai sair. Você tá na dúvida por que essa pessoa se afastou de você? Magia! Gente, não tem pra onde correr aqui. Dá pra pegar. Se afastou de repente. Vocês faziam planos e de repente tudo acabou. Magia. Isso é só pra você saber, tá? Eu tenho que avisar. E na saúde também. Alguns de vocês estão travados na saúde por conta de magia e brigas dentro de casa. Confusão dentro de casa. O que é por causa dessa magia dessa pessoa? Dessa pessoa que eu não tenho nada que fazer. Que eu não tenho nada que fazer e ficar perturbando a vida dos outros. Tô falando nem pela magia. E eu tô falando assim. Ela quer desestruturar a história de vocês. Da família. Labar o eixo. Grande amor. Ó. Pode ser que você receba aí uma atitude de amor. Alguém chegue pra você. E te mostra com um gesto, com uma atitude e um amor que tem por você. E aí você vai ganhar o dia. Tá bom? Meus amores de aquário, ó. Um beijinho pra vocês. Deus abençoe. Sagitariano, sagitariano. Peixe. Perdão, gente. Peixes. Meu peixinho querido, tudo bem? Peixinho, que bonito, hein? Ah, vai fechar aquele contrato de trabalho. Vai aceitar aquela promoção. As coisas estão em andamento no sentido financeiro pra você que vai melhorar bastante. Aqui é a carta da aliança. Prometendo a você dias muito melhores. Aqui veio a carta da boa notícia. Pede pra que você mude de postura. Aumente a tua fé que as coisas acontecem. Solta, solta. A tua ansiedade, ela tá atrapalhando. No final do vídeo, uma energia complementar. Se inscrever também é imprescindível no nosso canal. Uma briga pode realmente mudar o relacionamento seu com alguém. Mas eu não vejo você perdendo muita coisa, peixes. Essa pessoa, ela aprontou. Ela fez muito tudo. Então agora é hora de reverter este quadro. Na Baro Exu. Eita! Tem boas notícias aí que eu falei sobre dinheiro, sobre melhoria, sobre oportunidade. Então é isso que você pode esperar no dia de hoje. As energias piorezinhas aqui você vai... Que nem teve tão pior, não. Você vai transmutar, mas a promessa é... As coisas vão se ajustar e já deu tudo certo. Agora, peixes, vem comigo aqui pra mensagem complementar. Meus amores, vamos lá? Escolha a sua mensagem complementar. Tá bom? Através dessa mensagem aqui, pode fazer toda uma diferença na sua tiragem. Cristal de número 1, cristal azul. Cristal de número 2, cristal amarelo. Cristal de número 3, cristal verde. Vamos lá? Cristal de número 1. Pode escolher mais de uma pedrinha, tá? Justiça, arcanjo raguel. Decisões justas e imparciais. Faça o que você sabe que está certo. Defenda suas convicções. Gente, às vezes, chega um assunto pra gente, sobre pessoas, e a gente quer puxar a sardinha, mesmo a pessoa estando errada, pra alguém que a gente conheça. Não façam isso. Mostre pra essa pessoa que ela está errada. Tá? Aqui fala que a justiça, ela virá, só que assim, você é justo e não tem que tomar partido. Por exemplo, duas pessoas que você gosta, que você conhece. Por que você vai tomar partido se você não tem nada a ver com a história? Faz o que você sabe que está certo. Defenda suas convicções. O que você acredita de verdade que um ser humano tem que ter? Pra viver de uma forma decente. O ser humano, ele tem que ter humildade. A partir do momento que ele tem a humildade, as coisas mudam de rumo. Porque o próprio Deus, o próprio universo, ele reconhece isso. Só que quando eu falo de humildade, eu não falo de reclamação de pobreza, não. Eu estou falando de humildade, de saber que eu vou voltar atrás. Tá bom? Amarelo, energia pra vocês. O sol, arcanjo ariel, que eu adoro, arcanjo maior. Desfez feliz, novas ideias brilhantes. Olha isso aqui, que levam ao sucesso. Tenha confiança em si mesmo. Aqui está falando da necessidade de você confiar mais em você. Aqui, o anjo Ariel vem num lugar lindo e bonito, cheio de liris, borboletas. Coisa mais linda do mundo. Mas aqui fala sobre a necessidade de você confiar em si mesmo. Tem gente que confia em cavalo, em carro. Tem gente que confia no papa. Enfim, eu estou falando aqui que é pra você confiar em você mesmo. O desfecho dessa história será feliz. Novas ideias brilhantes que levam ao sucesso. Você vai estar muito criativo e vai ser um desfecho feliz aí pra você de algo que você já está aguardando um tempinho, né? E querendo saber, gente, se vai demorar. Porque a tua ansiedade, ela grita pra você, né? Cristal verde. Seis de terra. Doações de dinheiro, tempo e esforço, novas oportunidades profissionais, receber o empréstimo ou pagar uma dívida. Aqui está falando do sentido de dinheiro, tá? Aqui tanto você pode ajudar, que você vai ser abençoado, como você pode receber se você estiver carente. Aqui me fala que vai ter uma movimentação de dinheiro, que de repente pode você botar, botar você num patamar diferenciado. Pode colocar você num lugar bem diferenciado. Novas oportunidades profissionais. Pode ser que daí também venha o dinheiro. Pode ser também que daí você vai conseguir se organizar. Aqui fala que tem gente tendo que pagar muitas coisas e não sabe por onde começar. pedir um empréstimo, não acho legal se você está no aperto e não tem onde recorrer. Mas se foi o último caso, né? E se você honrar aí com o seu compromisso, perfeito. Meus amores, ó, um beijinho pra vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!